E aí, por fim, essa aqui 2021, que é mais sobre repulsão e atração de carga, só isso. Veja bem, dois balões negativamente carregados, ele já pôs aqui um monte de sinal de menos, são utilizados para induzir cargas em latas metais. O que é induzir? É fazer com que elas se movam ali na carga, os elétrons que se movimentam se desloquem, você provoca, você induz uma carga elétrica que não existia ali anteriormente. Então, eles vão ficar próximos, sem tocar. Então, vai ser eletrização por indução, que é você aproximar um corpo eletrizado para que ele provoque um deslocamento das cargas negativas no corpo que está sendo induzido, onde está sendo induzida a carga e veja o que acontece. Para ver onde elas se acumulam, fazendo com que um lado daquele sistema fique com uma certa carga, em excesso ou em falta de cargas elétricas negativas. Lembrando que cargas elétricas positivas não se deslocam, são as negativas que se deslocam pelo corpo. Então, elas são usadas para induzir cargas elétricas em latas metálicas, alinhadas e em contato, que inicialmente estavam eletricamente neutras. O que é eletricamente neutras? Vamos colocar aqui. Eletricamente neutro. Muita gente passa a ciência que é que não tem carga. Não é que não tem carga. Fica que a quantidade de cargas positivas é a mesma que a quantidade de cargas negativas. Então, elas se anulam e ela tem uma carga resultante nula. Mas não quer dizer que ela não tem carga, ela tem elétrons e prótons. Só que a quantidade é igual, então, o resultante dá zero. Então, é isso que é eletricamente neutro. Cuidado para não confundir. Conforme mostrado na figura, os balões estão próximos, mas jamais chegam a tocar as latas. Então, não vai ter eletrização por contato. Vai ser só por indução. Se é sem tocar, nessa configuração, as latas 1, 2 e 3 terão respectivamente carga total. Aí tem que ser zero, negativa, zero, positiva. Você quer saber se é zero, positiva ou negativa. Note e adote. O contato entre dois objetos metálicos permite a passagem de cargas elétricas entre um e outro. Ou seja, cargas elétricas da lata 3 podem migrar para 2 e para 1 e elas podem migrar de uma lata para outra. Suponha que o ar no entorno seja um isolante perfeito. Então, eu estou dizendo que não vai haver perda, troca de cargas elétricas com o ar. Só ali as cargas ficam presas ao sistema das latas. Beleza. Então, agora ficou simples. Porque se eu aproximo um balão... Vamos olhar primeiro o lado esquerdo. Se eu aproximo um balão com um monte de carga negativa aqui, o que ele vai fazer? Repelir. Lembra que são as cargas negativas que se movem pelas latas. Ele vai repelir as cargas negativas que estão desse lado, na lata 1 aqui. Porque opostos se atraem, iguais se repelem. Então, como eu quero olhar para as cargas negativas que estão aqui pelas latas, a carga negativa do balão vai fazer com que as cargas negativas aqui do lado da lata 1 se desloquem para a direita, se afastem e vão vir para cá. Então, essas cargas aqui vão se deslocar e vão vir nessa direção. Só que elas não chegam até a lata 3, porque na lata 3 elas encontram outra barreira, digamos assim. Tem um monte de carga negativa que falam assim, não, não chega perto não e repele. E esse balão aqui do lado da lata 3 vai pegar as cargas negativas da lata 3 e jogar e mandar para longe aqui da ponta. Vai fazer um acúmulo de carga negativa aqui vindo para a lata 2 também. Por quê? Elas não vão até a lata 1, porque aqui tem outro balão negativo. Então, você vai ter um monte de cargas negativas aqui. Tem as próprias que já tinham da lata 2, mais as da lata 3 que foram expulsas da lata 3 por esse balão, mais as da lata 1 que foram expulsas por esse balão. Então, aqui vai ter um excesso de carga negativa. A lata 2 vai ter uma carga resultante negativa. Opa, se eu expulsei as cargas negativas aqui da lata 3, aqui ficou carga positiva em excesso. O mesmo aconteceu com a lata 1. Eu expulsei cargas negativas da lata 1, então, sobraram, ficaram em excesso cargas positivas, que vai dar uma carga resultante na lata 1 positiva e uma carga resultante na lata 3 positiva. Portanto, o gabarito é 1 positiva, já elimina A, C e E, 1 positiva, 2 negativa, aqui fala que 2 é 0, não, 2 é negativa, e a 3 positiva, gabarito D de... D'á Liga 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 D